Será que realmente é hora de fazer uma nova adaptação de Harry Potter? É, a Gil pagano do Uma Geek Me Diz se acha que não, e eu vou reagir ao vídeo dela falando sobre isso. Lumos Máxima! E aí, meus bruxos! Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Será que faz mesmo sentido a gente ter uma nova adaptação da saga de Harry Potter? Eu percebo que os fãs da saga estão divididos com relação a isso, e olha só, a Gil pagano do Uma Geek Me Diz, do Omelete, e também a apresentadora da última CCXP, postou um vídeo no Instagram dando a opinião dela sobre essa nova série de Harry Potter, já anunciada e confirmada para 2026. Bom, bora assistir o vídeo que ela publicou, e aí eu vou analisando aqui junto com vocês à medida que a gente vai ouvindo a opinião dela. Aliás, antes da gente ir para o vídeo, deixa eu aproveitar para dizer o seguinte. Como eu sei que tem uma galerinha aí na internet que adora colocar criadores de conteúdo uns contra os outros, uma galera que adora ver uma treta, né? Eu acho importante eu dizer isso. Eu adoro o conteúdo da Giovanna Pagano. Eu gosto dela absolutamente de graça. Ela é uma menina super carismática, simpática, para um caramba, e manja muito de cinema e cultura pop. Além de ser muito fã de Harry Potter, como todos nós somos aqui. Então assim, só porque eu talvez discorde dela em alguns pontos, não é para vocês irem lá atacar hate ou fazer trousice com ela. Todo mundo tem o direito de ter sua própria opinião, e como a saga de Harry Potter nos ensina, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças e respeitar a visão e a opinião das pessoas. Beleza? Então bora lá, bora assistir o vídeo. Ó, antes mesmo da gente ir para o vídeo, um trecho final aqui do texto da publicação da Gil já me estressou. Já conseguiu me estressar, hein, dona Pagano? Zueira, Gil, não me estressou não, mas ó, tá errado isso aqui, hein? Tá errado, dona Pagano. Olha só, a torcida continua porque a Warner costuma entregar muita coisa boa, e agora resta esperar. Mas conta pra mim, você é Team Reboot ou Team Saga Original? Vamos lá, galera, deixa eu fazer uns esclarecimentos aqui. Primeiro, o Reboot é uma versão completamente nova de um filme já lançado, sem considerar o background apresentado anteriormente. Então, eu não acho que seja apropriado ou correto chamar a nova série de Harry Potter de Reboot. Por quê? Porque a série não vai ser uma nova versão dos filmes. Ninguém tá refazendo os filmes de Harry Potter. O que vai ser produzido é uma nova adaptação em formato de série da história original que tá nos livros. Sacou? E segundo, a Gil usa, não sei se foi intenção dela ou não, mas enfim, ela usa o termo Saga Original como se os filmes fossem a Saga Original. Mas os filmes não são a Saga Original. Os livros são a Saga Original. Sacou? Então, mais uma vez, a nova série de Harry Potter não é uma recriação dos filmes, tá? É uma nova adaptação da obra original que tá nos livros. Beleza? A única correlação entre os filmes e a nova série é que os dois são adaptações da obra original. Ou seja, os livros. Sacado? Sacado, né? Então, bora lá. Bora pro vídeo. Reassistir Prisioneiro de Azkaban no cinema foi ótimo. Não só porque o filme é bom, mas também porque serviu pra provar que a minha opinião de que esse reboot que vai sair daqui a um, dois anos é completamente desnecessário. Eu sei que Prisioneiro de Azkaban eleva muita barra, é um dos filmes mais renomados da Saga. Mas não importa, pega qualquer um pra ver. Quem se já é melhor nesses filmes do que em filmes que lançam atualmente? Ok. Vamos lá. Eu discordo da Gil nesse ponto inicial aqui. Olha só. Se eu entendi corretamente, ela tá dizendo que reassistir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no cinema, nessa resibição que teve recentemente aí, prova que a opinião dela tá certa que, de fato, uma nova série de Harry Potter nesse momento é completamente desnecessário. Isso porque parece que, pra ela, foi uma confirmação ou uma reafirmação de que Harry Potter tem uma qualidade de produção muito alta e que, por isso, a nova série não se justifica. Então, primeiro, pra mim, isso não prova nada sobre a série ser ou não ser desnecessária. Eu posso pegar esse mesmo argumento, por exemplo, o argumento da resibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e usar isso a favor da série. Querem ver? Gente, a resibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban quebrou recorde de pré-venda de ingressos no Brasil. Segundo o que foi divulgado pela própria Warner Bros Pictures do Brasil, a resibição vendeu mais de 400 mil ingressos na pré-venda e garantiu a maior pré-venda de todas as produções da saga. Além disso, esse valor só perde pro filme Barbie, de 2023, que foi o maior valor de pré-venda da história do estúdio. E, meus amigos, a gente tá falando de um filme que foi lançado em 2004, há 20 anos atrás. E, ainda assim, os fãs de Harry Potter foram pro cinema assistir um filme que eles estão cansados de assistir em casa. Então, isso mostra, pelo menos pra mim, que os fãs de Harry Potter ainda estão ávidos pela saga. Se, como fãs, a gente conseguiu quebrar um recorde numa exibição de um filme lançado há 20 anos atrás, como vocês acham que vai ser quando a série for lançada? Pensem nisso. E, segundo, a qualidade dos filmes de Harry Potter é altíssima? Sim. Tem CGI melhor do que o de alguns filmes que são lançados nos dias de hoje? Perfeitamente. Só que também tem CGI bem ruimzinho, né? É só a gente assistir os dois primeiros filmes da saga. Pô, não dá pra chamar isso daqui de bom com o padrão de qualidade que a gente tem hoje em dia. Vamos combinar, né? Pra época em que os primeiros filmes foram lançados, esse trabalho foi muito bem feito. Mas pra hoje não, né, galera? Tem tecnologia muito mais avançada do que isso aqui no cinema atual. Vamos falar a verdade, né? Mesmo falando dos filmes subsequentes, por mais que eles tenham uma qualidade excelente, ainda assim as produções de hoje contam com uma tecnologia muito maior do que na época em que os filmes de Harry Potter foram lançados. Existem detalhes, personagens, narrativas que existem nos livros que não foram adaptados e eu gostaria de ver num live action? Claro. Isso é necessário bastante pra achar que precise de uma nova adaptação que, consequentemente, date a adaptação antiga? Claro que não. Claro que sim. Ai, minha nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, não foram só detalhes, personagens e narrativas que deixaram de ser adaptadas nos filmes de Harry Potter. É muito mais profundo do que isso. Não é só sobre o fato de não ter aquelas partes dos livros que a gente gostaria muito de ter visto nos filmes, só que não foram incluídas. O problema é que os filmes de Harry Potter como adaptação foram tragicamente ruins. Sacou? Pelo menos essa é a minha opinião. Falando de maneira independente, os filmes são ótimos. Mas falando deles como adaptações, de modo geral, eles deixam muito a desejar, galera. Gente, querem ver uma coisa? Quem aqui é fã de Senhor dos Anéis? Eu vou pegar aqui uma adaptação que também saiu nos anos 2000. Se você nunca leu O Senhor dos Anéis na vida, mas você assistiu os filmes, você consegue entender o básico do que foi a Guerra do Anel. Você consegue ter uma boa ideia da história e dos pontos mais importantes dela. É claro que tem muita coisa faltando. É claro que tem muita coisa modificada. É claro que vários personagens foram cortados. Mas o principal da história original você consegue pegar. Mas isso definitivamente não acontece com os filmes de Harry Potter. Pessoal, eu falo isso com muita frequência. E eu vou repetir mais uma vez. Se você só assistiu os filmes de Harry Potter, você não entendeu Harry Potter. Você não consegue entender o principal da história original. Você vai precisar ler os livros ou consumir conteúdo de pessoas que falam sobre a saga para poder entender pontos importantes que os filmes simplesmente não explicam. E eu estou falando de pontos básicos para compreender a história. Até hoje, tem gente que não entende a profecia em Harry Potter. Até hoje, ainda tem gente que acredita que o Harry não morreu na Floresta Proibida por causa da Pedra da Ressurreição. Até hoje, tem muita gente que não compreende a relação complexa e única de Harry Potter e Lord Voldemort. Até hoje, tem gente que não entende os efeitos catastróficos de se fazer uma única ou crux que seja, que dirá sete. Eu poderia ficar aqui citando vários e vários pontos importantíssimos que os filmes falharam em explicar que são essenciais para as pessoas entenderem a história original. Então, sim, eu acho que nós precisamos de uma nova adaptação de Harry Potter. Para mim, essa nova adaptação, essa série, é uma questão de utilidade pública. Sacou? Especialmente quando a promessa é justamente entregar um trabalho mais fiel aos livros. Inclusive, isso foi uma condição da autora para ela aceitar fazer essa nova adaptação. E um outro ponto. Quem disse que a nova adaptação vai necessariamente datar a primeira? A nova série de Harry Potter não vai vir para substituir os filmes. Até porque são dois formatos totalmente diferentes. A primeira adaptação foi feita em oito filmes. E a segunda vai ser feita em uma série de aparentemente dez temporadas. Mas, Bruno, e a questão da identidade visual criada pelos filmes? E os colecionáveis? Gente, eu sou colecionador também. E isso, na minha opinião, vai ser maravilhoso para a marca Wizarding World. Isso vai ser perfeito para a marca Harry Potter. E para os fãs que colecionam, minha nossa. Melhor ainda. Tipo, eu tenho uma espada de Gryffindor. A dos filmes. Vocês acham mesmo que eu não vou querer a espada de Gryffindor da série? Se ela tiver um design diferente? Isso vai acontecer com todos ou quase todos os itens colecionáveis mais famosos que a gente tem hoje. E sobre a identidade visual, a identidade criada pelos filmes. Galera, saca só a minha opinião. Eu acho que já passou da hora da gente abrir a nossa mente para o novo. O primeiro filme de Harry Potter foi lançado há 23 anos atrás. Quando a primeira temporada da série sair, vão ser mais ou menos 25 anos. Isso não é tempo suficiente? Puts. Enfim. Para mim, é uma parada mais fácil. Porque eu não sou tão apegado aos atores e aos filmes como muitos fãs são. Eu amo os filmes. Não me entendam mal, tá? Eu amo os filmes. Eu acho que eles são maravilhosos. Eles foram extremamente importantes para mim. Eles significaram muito para mim. Mas eu sou mais ligado à obra original. Para mim, os filmes funcionam mais ou menos como ilustrações das obras originais. Então, talvez seja por isso que eu não esteja tão preocupado com essa questão da identidade visual da nova série. A identidade que vai mudar. Então, assim, galera. Para mim, a nova série vai chegar, vai vir. Vai ter uma nova identidade. Ou talvez algumas coisas como Castelo de Hogwarts, por exemplo, vão permanecer do mesmo jeito. E a vida vai seguir. Mas os filmes, eles definitivamente não precisam ser datados. Eles vão continuar à nossa disposição sempre que a gente quiser ver. Os parques da Universal, por exemplo, eles vão continuar com toda aquela identidade dos filmes. Talvez eles até façam algumas adaptações para parecer mais com a série. Sei lá. Enfim. Eu não tenho tanta preocupação com relação a isso, não. Honestamente falando, eu vejo tudo isso como uma vantagem para os fãs e não como uma desvantagem. É mais opção. É mais Harry Potter para a gente. E dessa vez, com a promessa de uma adaptação mais digna da obra. Enfim. Minha opinião. Bora continuar aqui. Você foi preciosista. Sim, meu amigo. Sabe por quê? Porque não existe motivo para esse reboot existir que não seja a única e somente dinheiro. Não é porque os executivos da Warner são fãs de Harry Potter. Não é porque precisava atingir uma nova geração. Não é porque os filmes antigos envelheceram mal. É porque Harry Potter precisa de novos conteúdos. Após ter uma expansão de universo, a gente já viu que não deu certo. Restou fazer a mesma coisa que já deu. Isso fica... Bom, bora lá mais uma vez. Harry Potter precisa mesmo de novos conteúdos. E para mim, quanto mais, melhor. Agora, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais realista, né galera? E só para deixar claro, eu não estou falando isso diretamente para a Gil aqui não, tá? Eu acho que ela não pensa dessa forma, ela manja muito de cinema. E eu sei que ela está ligada no que eu vou falar aqui. Saca só. Toda e qualquer produção de cinema, galera, é feita para gerar lucro. É feita para gerar dinheiro. Não se iludam com esse lance de paixão, amor e todo esse arco-íris que às vezes as pessoas querem vender. É claro que no processo de produção vão ter aqueles profissionais, aqueles diretores, editores, atores e por aí vai, que vão se apaixonar pela obra e tudo mais. É o caso, claro, do Tom Felton, por exemplo, que interpretou o Draco Malfoy. Mas para a maioria, para a maioria dessa galera, é só mais um trabalho. Eles são apaixonados, eu acho que eles precisam mesmo ser apaixonados, é pelo trabalho deles. Eles não precisam obrigatoriamente ser apaixonados pela obra que nós somos apaixonados. Sacaram o que eu estou querendo dizer? Vocês acham mesmo que a Warner produziu os filmes de Harry Potter porque na época o CEO leu Harry Potter e a Pedra Filosofal e se apaixonou pela saga? Não. Isso aconteceu porque os profissionais do estúdio viram potencial na história e acharam que isso ia render muito dinheiro para o estúdio. Vocês acham mesmo que algum estúdio em Hollywood só produz alguma coisa por amor? Gente, pode ser a obra que for. Se não render o que eles esperam, eles não vão continuar. Ninguém está nesse negócio para perder dinheiro. Animais Fantásticos está aí para provar isso. Não deu o retorno que eles estavam esperando e até hoje a gente não sabe se a gente vai ter um desfecho da história ou não. E mais, eu acho que Harry Potter precisa sim atingir uma nova geração. Galera, toda vez que eu viajo, eu vejo nos aeroportos pelo menos 3 ou 4 crianças lendo os livros de Harry Potter. E essas crianças, elas não tiveram o privilégio, como a galera da minha geração teve, de ler um livro de Harry Potter e depois ficar esperando pelo filme daquele livro sair no cinema. Essa nova geração de fãs não sabe o que é a emoção de ficar esperando por um filme de Harry Potter. Vocês não acham que eles também merecem alguma coisa parecida com isso? Imagina como que não vai ser para eles ficar esperando toda semana por um novo episódio da série e depois ficar esperando pelo lançamento da próxima temporada. Cara, eu acho que essa galerinha merece muito passar por tudo isso. Ó, e de coração mesmo, às vezes eu acho que é até um pouco egoísta da galera da minha geração ficar dizendo que não é hora de uma nova adaptação de Harry Potter. Quando a gente diz isso, a gente está pensando muito na gente mesmo que passou por toda a experiência dos filmes. Mas e quanto à nova geração de fãs? Eu acho essa movimentação da Warner muito inteligente. Com a nova série, eles vão atingir todo mundo. Os fãs antigos vão assistir, por mais que agora tenha muita gente achando que não é hora de ter uma nova série. Na hora que ela lançar, pode ter certeza. Essa mesma galerinha, esse mesmo pessoal vai estar lá colado assistindo a série. Então a Warner vai atingir os fãs antigos, os fãs da nova geração e novos fãs de Harry Potter vão surgir depois da série. Então eu acho uma jogada brilhante do estúdio. E eles estão indo com o que deu certo, sim. Por que eles fariam diferente? E mais, hein? Se eles perceberem que a nova série deu certo, o que impede eles de produzirem novas séries? Que tal uma série dos fundadores? Que tal uma série mostrando os anos de Hogwarts de Sirius, Tiago, Remo, Lilian e Snape? Culminando com a morte dos Potter no fim da série. É o meu sonho de série essa daí. Ou até mesmo uma série com história e personagens totalmente novos pra gente. Saca só Star Wars. Vejam só o que Star Wars se tornou. Olha quantos filmes e séries os fãs de Star Wars têm agora. Não seria legal se a gente tivesse a mesma coisa pra Harry Potter? Bom, eu pelo menos acho que seria muito legal. Fica muito claro quando você vê o anúncio do reboot. Uma parada que qualquer iniciante que mexe com 3D faria. Anúncio às pressas feito pra agradar acionista. Torço que dê certo porque eu sou muito fã. Mas nada que é feito no desespero por dinheiro costuma dar certo. Então ó, fica o recado pra Warner. Dona Warner, vocês têm o queijo e a faca na mão. Não vai enfiar a faca na perna e tacar o queijo fora. Mas se você tá ansioso pro reboot de Harry Potter, comenta aqui embaixo. Reassistir. Bom, terminou. E aparentemente, eu só vou discordar mesmo da Gil nesse vídeo. Foi mal, Gil, ó. Sério mesmo, não é nada pessoal. Eu só, só calhou de eu discordar de tudo que você falou. Bom, se bem que ela disse que ela tá torcendo pra que a série dê certo. E eu acho que como fã o caminho é por aí mesmo. Mesmo ela discordando, mesmo ela achando que não é hora do lançamento de uma nova série, de uma nova adaptação. Ainda assim, ela tá torcendo pra que a série seja um sucesso. Ela tem as ressalvas dela e eu acho justo que ela tenha. Mas ainda assim, ela quer o melhor pra saga e é muito maneiro isso. Mas assim, eu discordo dela que o anúncio tenha sido feito só pra agradar acionista. E aliás, eu acho que foi até uma contradição dela aqui. Foi meio contraditório. Porque, saca só, quando você quer agradar alguém, você entrega o que você pode fazer de melhor. Certo? Então, se o anúncio poderia ser feito por qualquer iniciante que mexe com 3D, como ela falou, isso significa que a qualidade não foi das melhores, né? Então, você vai entregar algo de qualidade duvidável pra poder agradar os acionistas? Não faz muito sentido isso. Eu também não acho que essa série tá sendo feita às pressas ou tá sem planejamento, enfim. Inclusive, eles estão levando bastante tempo pra tomar algumas decisões importantes. E antes mesmo deles anunciarem a série, muito tempo antes, havia rumores, assim, bem frequentes de que uma série seria produzida. Até rumores sobre um filme de criança amaldiçoada tava rolando. O que isso significa? Que essas conversas tão acontecendo há muito tempo. Não é como se eles simplesmente acordaram um dia e falaram assim, Vamos fazer uma nova série de Harry Potter? Uma nova adaptação? Galera, esses estúdios, eles contam com os melhores profissionais de publicidade e propaganda, de marketing e de produção de cinema que existem no mercado. Isso significa que eles não erram? Significa que eles vão cometer erros? Claro que não. Eles erram sim e erram bastante. Eles tomam sim decisões erradas em alguns momentos. Mas às vezes eu acho que a gente se coloca como se a gente soubesse mais sobre o negócio dos caras do que os próprios caras. Você sacou? A verdade é que a gente não sabe o futuro. A gente não sabe se a série vai ser um sucesso ou não. Então, a gente tem que aguardar. A gente precisa esperar a série sair. E se for uma porcaria, aí a gente critica. E fala que a série tá sendo uma porcaria, sacou? Isso significa que a gente não pode dar a nossa opinião? Que a gente não pode dizer se a gente acha que é necessário ou não é necessário uma nova série? Como a Gil tá fazendo, por exemplo? Claro que não. A gente pode continuar dando a nossa opinião. A gente pode dizer se a gente concorda ou não concorda com a escolha da Warner. A gente pode manifestar a nossa preocupação sobre a série dar certo ou não. Mas eu acho que algumas afirmações são um pouco exageradas, sacou? Como que a gente sabe se a série tá sendo bem planejada ou não? A gente tá lá nas reuniões da Warner sobre a série? Tem alguém lá dentro passando essa informação pra gente? Se não, então a gente não tem outra escolha. A gente não tem base pra dizer se a série tá sendo bem planejada ou não. Sacou? A gente só vai saber quando a série for lançada. Mas é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês pensam mais parecido com a Gil? Ou vocês pensam mais parecido comigo? Qual que é a visão de vocês sobre a nova série de Harry Potter? Ó, não deixa de ir no Instagram e seguir o Uma Geek Me Disse. Ela também tem um canal no YouTube. Segue ela, também é Uma Geek Me Disse. A Gil é sensacional, como eu falei. Ela é extremamente simpática. O conteúdo dela é maravilhoso. Ela manja muito de Harry Potter. Eu só discordo dessa visão dela sobre a série. E é isso, tá tudo certo. Gil, brigadão, viu? Ó, e se você chegou até aqui, clica nesse botão, se inscreve no canal. E me encontra nesse vídeo aqui, depois que você fizer isso, que a gente pode continuar trocando uma ideia lá sobre Harry Potter. Valeu? Fui!